Amores, amoras, deixa eu falar pra vocês. Hoje eu tô por aqui na Cabaré Moda, sim, trouxe vocês pro Cabaré, mas é por uma boa razão. Hoje a gente vai conferir os pôs especiais da Black, jamais vistos. Vou começar com a nossa promoção dos crops lindos, brilhosos. Por aqui a gente tem um modelinho que tá em alta e esses crops foram liberados a R$ 9,99, amor. Tá esperando o que? Pra deixar o like no vídeo e vir comprar super barato no Brás. Vem com a Ju, porque estamos aqui na Rua da Juta, número 301, aí você vem aqui no box A06. A06. E pronto, já encontrou o melhor da Cabaré Modas, é isso mesmo, amoras, vem pra cá. E olha, vou mostrar um pouco dos nossos modelos que te aguardam por aqui. A gente tem os nossos modelinhos lurex, entra aqui pra conferir mais variedade. A gente tem os nossos modelinhos super decotados, também os modelinhos aí, tá vendo? O modelinho em, a gente vai ter nas rendas e aqui em cima mais variedade pra você. Modelinhos brilhosos, decotes especiais que te aguardam por aqui. Um mais lindo que o outro. A gente tem variedade nas cores pro final do ano também, que vão fazer o maior sucesso nesse momento. Então não perca tempo e já vem garantir. Você pode levar separadamente também o nosso conjunto. A gente tem por aqui, ó, o conjunto completo pra você. Você pode levar as saias e o crops também. Esse modelinho aqui que eu tô usando é aquele meu modelo clássico aí para o final do ano. Os looks que você vai montar aí na sua coleção. Agora eu vou chamar a Fran pra vir pra cá pra gente mostrar esse lindo conjunto que ela tá usando. Esse conjunto que ela tá usando é o nosso modelinho brilhoso. Dá uma voltinha pra gente, Deusa, Fran. Olha, mostrando pra gente a nossa saia também. O cropped que vem com aquele mega detalhe das costas nuas, somente a amarração. Lindo demais. Perfeito. Vestiu super bem. Obrigado, Fran. E é isso aí. Aproveita a Black que está disponível nessa semana e na próxima. É mega oportunidade. Não perde não, amora. E é isso. Não esquece de me seguir lá no Insta pra você conferir todos esses modelos. Então, ó, prometi e trouxe. Black Friday esse ano temos. Beijo! Tchau!